Bom, prepare o bolso, os carnês do IPVA começam a ser entregues nos próximos dias. Haja dinheiro, hein? Haja dinheiro. O motorista pode optar pelo pagamento à vista ou então parcelar em até três vezes. Thaís Camargo. Para quem optar pelo pagamento à vista, o calendário começa logo no início do ano, no dia 10 de janeiro. E o desconto é de 3%. O IPVA também pode ser quitado em três parcelas sem acréscimo, nos meses de janeiro, fevereiro e março. O vencimento é de acordo com o último número de cada placa. O contribuinte vai receber o boleto com as formas de pagamento, que deve ser feito nos bancos credenciados. 4 milhões e 300 mil veículos serão tributados no Estado. O governo espera arrecadar um pouco mais de 3 bilhões de reais. 13,5% a mais do que em 2017. De Curitiba, Thaís Camargo para o SBT Paraná.